Música 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 Eu não conheço você, nem sei se uma história Se algum problema, na sua bola, na sua casa e conjetos Se a escuridão não luta, tomou sua estrada Você faz de tudo e luta, não é nada Ele é do que Deus sente, ele é do que Deus sente Ele é do que Deus sente, ele é do que Deus sente Vou eu te acreditar Vou descender suas mãos para o céu Ele é amigo, ele é justo e fiel Mas impossível, se não é possível Pra te abençoar Ó Jesus, pra te ajudar Eu não conheço você, nem sei sua história Não vou promessar Eu não conheço você Eu não conheço você Nem sei sua história Se algum problema, na sua bola, na sua bola Pare com Jesus, pare com Jesus Se a escuridão não luta, tomou sua estrada Você faz de tudo e luta, não é nada Ele é cruza Ele é oUё Ele é oU 2 Ele é oUq Ele é oUq Pode pedir que ele estai Pode chorar que ele vai consolar Pois o eu te exgero, porque eu te smallei! Eu é uma maior pérdida sobre vocês têm o regimes de gais Todo mundo não tem pronta no l navigate. Isso échio especial, mas o meu filho do meu negócio Quando eu faço a minha sua vida, que eu consigo ama e eu morro na v assessment. Ele está aqui, pode chorar, ele vai, ele vai, ele consomem, 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 mas esperaンチ, ele consomem. Eu te quero pura para abertu deiras Deus, Jesus, eu sou te ajudado! Amém. Amém.